Eu quero chamar aqui a menina da FUBI que faz a comida Ramira Por favor Boa tarde Boa tarde Aqui é a Ramira Posso falar? Para quem não se conhece, eu sou a Ramira Estou aqui hoje, sempre, dentro da creche, para comer há 20 anos e está com ele E eu trabalho lá na Citi Ela faz a alimentação maravilhosa da filheta, tudo para nós também, tá? Aí a Tati pode dar Oi, boa tarde Sou a Tati Sou a Tati Filhete de feio, vou te oferir a mamãe da cozinha Só aqui vai para a receita Filhete de feio não, filhete de cozinha Não, eu era filhete de cozinha, eu sou filhete de cozinha Oi, boa tarde Oi, boa tarde Oi, boa tarde Sou a Tati Sou a Tati Filhete de cozinha Filhete de cozinha Filhete de cozinha Filhete de cozinha Obrigada Então, gente, essas daqui, essas três, só com a calcada Aplausos Aplausos E a tolia Aplausos Aplausos Estou passando agora, está muito grande, é maravilhoso que está aí, sabe, porque ela chegou aqui muito dedicada ao trabalho, como todas as pessoas que estão aqui, tá? Então, vamos fazer ideia de uma sala de palmas para a gente. Foi para isso, foi para a gente, e agora, né, a gente tem que ficar, esse evento está acontecendo hoje, uma parte da mesa, tá? Nós trabalhamos de segunda a sexta, né, em dias úteis, né, sábado, dia 1, é nós, e a gente já não trabalha com a hora extra, né, não faz a hora extra, né, é complicado.